Quando o Pêro Vasco caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e vermelhantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o caos à época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sassa, viva a palhoça, sassa, sassa, viva a bossa, sassa, viva a palhoça, sassa, sassa. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde e mata o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, 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 viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina, com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina em faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis.